Fala galera, hoje eu tô jogando aqui um jogo novo, e o jogo novo é mini futebol, eu já joguei o jogo mini basquetebol, que é aquele de basquete, aí agora existe o jogo mini futebol, então eu vou jogar de futebol, porque a gente também tá na copa né, então vamos lá, um versus um E gente, sexta-feira, sexta-feira eu fiquei muito triste, porque Brasil perdeu pra Croácia e a copa, e ele foi expulso, nos pênaltis, é difícil os pênaltis, é difícil os pênaltis, e aí ele foi expulso lá nos pênaltis Tá bom, agora vamos lá, meu time vai começar com a bola Vem aqui, diga Ah não, o cara pegou a bola Dá pra esse Valeu Joga Quase que foi gol, gente Gol Golaço Tava com medo de não conseguir fazer o gol Agora o outro time vai começar com a bola Ah não Consegui, peguei a bola de play Tem carinho que seguir aqui Ah não, carinho e não carrinho Peguei a bola Golaço Tava com medo Tava com medo de não conseguir fazer o gol Tarde demais, goleiro Tava com medo Ops Então aí eu perdi nos pênaltis Então aí eu perdi nos pênaltis Tava com medo de não conseguir Vai esse junto Tava com medo de não conseguir Vai.. Tava com medo de não conseguir Tava com medo de não conseguir Agora é o fácil de mostrar. Primeiro fichador do outro lado. E aí 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 Será que dá a vida caminhada E aí 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 3 da hora Ganhei para o levo 4 3 da minha vida são 30 milhados Saiu, gente Não, você não quer ficar triste Não, 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 não Bora lá O que é isso? Qual que é o voto? Tobias O que é isso? O que é isso? Oh, gente! O que é isso? O que é isso? O que vocês viram? Ai gente, tem que ter que ter a primeira vez... É forte! É forte! Tô que chute! É forte! A liga pela! É forte! 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 Boa goleiro! Boa goleiro! Ó esse goleiro! Para dar certo! Intervalo fácil. Olha o que vai dar certo! Vai dar certo! É forte! Vai dar certo! Eu quero o meu ultimo giro que eu ta aqui fazendo Vou com um pouco Vou com um pouco Vou com um pouco Apenas tiro de meta Tiro de meta Com o outro time que eu não sei Que eu não sei Tanto isso Tanto isso Ficou a espada Olha o que eu falei Gente Já foi escanteio Eu chutei aqui pro cara E aí o cara Foi lá e deu uma bicicletinha Tô meio linchada Tô meio linchada Lá no jogo do Brasil vs. Céu Tô carinho nesse jogo E aí E aí E aí E aí vai ficar de costas não vi direito fala se vocês viram aí pra ver se for de costas mesmo vai ficar de costas 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 agora a pessoa vai ficar de costas não vai ficar de costas não 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 ... ... ... ... ... eu vou viajar para a casa da minha avó aí em janeiro eu posso gravar um vídeo sabe aquele futebol strike lembra que eu tinha jogado gente eu já desbloqueei mais coisa aí eu já que eu desbloqueei e isso falta eu posso jogar ele e também jogar um pouco na vida real aqui futebol aí o meu irmão e meu primo chuta bom falta isso foi falta toma cartão amarelo toma aí eu posso jogar tipo eu gosto de ser goleiro aí eu fico no gol eu fico no gol e aí meu irmão e meu primo chuta e aí e aí Ah Parece um peito chato Olha que bem sensível Vai suspiram gente, vai ser na fase Toma Acabou Um intervalo zero a zero Vamos ter um 20 Um 16 Um 16 Um 15 Um 20 Um 15 Um 15 Um 15 Um 25 Um 25 Um 16 Um 16 Um 17 Um 26 Deu um chapeuzinho no cara. Sérgio fez falta. Fiquei pra fora. Tirei pro chutei pra fora. Não foi nada, Sérgio. Só quando acontece comigo, a falta. Ai, é forte. Eu devia ir mais perto, já que tinha ninguém aí. Eu devia vir mais perto. Ai, traga de novo. Valeu pela bola. Certei errado. Eu não tenho... Vem, tira! Vem, vamos! Vem, vem! Vem, vem. Quer que não esteja, vocês? Vem, vem. Dizья. Vem. 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 Não ganhou, fez gol ganhou Não ganhou Porque se alguém fizer o jogo, né? É tranquilo Ganhou Que fofo Eu queria mostrar pra vocês como é que é a prorrogação Ainda a próxima Se tira a competição Daqui a pouco eu gravo mais vídeos Desse daqui, se vocês quiserem Ou até mais Até mesmo jogos novos E tchau galera, até o próximo vídeo